O portal AgroLink está acompanhando o Global Agro Business Forum e eu estou agora com Rafaela Parra, que está representando a Sociedade Rural do Paraná. Ela é advogada e especialista na área ambiental. Rafaela, vamos falar um pouquinho sobre as tendências nas mudanças climáticas para os próximos meses e também para os próximos anos. É um prazer estar falando com vocês sobre um evento tão importante, de assuntos tão importantes que o GAF conseguiu trazer para essa edição de 2018. E sem dúvida nenhuma, essa problemática das mudanças climáticas é um assunto que está em evidência. Então, como o produtor rural pode entender essas mudanças climáticas no seu negócio, aumentos de temperatura e sustentabilidade que ele tem que adotar no campo, que vão refletir não só na preservação ambiental, mas também numa economia, numa eficiência produtiva. E eu acho que isso foi muito bem abordado aqui pelos palestrantes. Mas, ontem, na edição de ontem, a gente viu as tendências a longo prazo para 2050, o que esperam do Brasil e da produção agrícola brasileira. E hoje, começando amanhã, falando sobre as mudanças climáticas, falando sobre o Acordo de Paris. Então, foi um tema e um painel muito interessante com muitas fontes enriquecedoras. Rafael, aproveitando a tua especialidade, que é na área ambiental, um assunto muito discutido, o cadastro ambiental rural. Os produtores ainda não têm a consciência da importância no cadastro e temos um prazo até 31 de dezembro de 2018. O que vai impactar aqueles produtores que não fizerem o cadastro e também o lado positivo que está sendo feito? Eu acho que o produtor tem buscado esse conhecimento da legislação ambiental, da legislação florestal. Então, o CAR é o reflexo disso. Há um avanço da legislação florestal para trazer o produtor rural para o direito e para ele entenda essa importância do direito na sua produção. Então, a produção rural tem aumentado significativamente sem que o aumento de área seja feito, se pegarmos na década de 70 até hoje. Então, é uma produção que você pode considerar sustentável a partir das fontes do direito e da economia. E o produtor rural que não fizer a aderência ao CAR, que é um importante instrumento do Código Florestal, ele vai ter algumas restrições, por exemplo, acho que a mais importante, no crédito agrícola. Então, isso é algo que tem impactado e que tem feito o produtor rural correr atrás dessa regularização. Neste evento, tu veste como representante da Sociedade Rural do Paraná. Todos os debates abordados no evento, o que vai ser levado para o Estado? Bom, eu vim na qualidade de representante da Sociedade Rural do Paraná, embora eu seja responsável pela área de direito ambiental do VBSO Advogados. E a Sociedade Rural do Paraná tem uma preocupação muito forte em estar envolvida institucionalmente nessas discussões sobre mudanças do clima, sobre o direito aplicado ao agronegócio, sobre o direito ambiental à produção agrícola. Já fazemos parte de alguns comitês aqui em São Paulo, na Sociedade Rural Brasileira, o Comitê de Sustentabilidade, o Comitê de Leis e Regulamentos. Então, continuamente temos participado de todas essas questões que envolvem o meio ambiente. Então, aqui no GAF, isso continuou. Levo para a Sociedade Rural do Paraná as tendências, que todos já conhecem, que precisamos produzir mais, sem que tenha uma devastação. Então, tem que fazer essa produção de uma forma sustentável e achar caminhos para isso. Não é fácil aliar a produção, a economia e ao direito, mas acho que é isso que o GAF mostrou para a gente, que a ciência e todas as ciências juntas podem fazer. Assuntos bem pertinentes para o produtor Rural do Paraná e também do Brasil, aqui no GAF. Eu conversei com Rafaela Parra, ela é advogada, especialista na área ambiental e está representando a Sociedade Rural do Paraná. Aline Merladete, para o Portal AgroLink. Aline Merladete, para a Sociedade Rural do Paraná e a Sociedade Rural do Paraná e a Sociedade Rural do Paraná.